Entre os dias 16 e 23 de outubro, o trânsito na avenida Getúlio Vargas, no sentido que vai para o terminal, será interrompido para continuidade das obras na ponte que fica sobre o córrego da ajudante. Esta obra teve início em agosto deste ano, após a constatação de que a ponte apresentava sérios riscos de ceder. Segundo a Prefeitura, o que ocorreu foi que o curso d'água afetou a estrutura ao longo dos anos, fazendo com que o muro de arrimo que sustenta a cabeceira cedesse, afetando também o asfalto. Para alguns, a retomada da obra causou transtorno, como o seu José, que tem um empreendimento próximo à reforma e não conseguiu receber uma mercadoria que estava esperando. Segundo ele, o local está mal sinalizado e a Prefeitura deveria ter se comunicado com quem tem empreendimento nos locais próximos, para ninguém sair lesado. É importante que eu estava caindo, mas não do jeito que está sendo feita a reforma. Isso não é reforma para durar seis meses. Eu acho que é um absurdo o que está acontecendo. Eu estou na cidade há 17 anos, com a minha empresa, eu não achei que foi uma coisa que fizeram e não poderia estar acontecendo isso. O meu cliente vem até a porta da minha empresa, praticamente na porta da empresa, chega aqui, os guardas barram ele, não deixam entrar, ele tem que ir embora. Eu fico sem o trabalho na empresa, tenho 15 funcionários, e pego o cliente, o cliente vai levar o serviço para outro, o conhecedor, e deixei o seu serviço. Fechou lá em cima, fechou aqui em frente, aí o cara chega, a guarda fala, não, você não pode entrar aqui, você não vai poder entrar, não, eu vou até a empresa, não, não vai poder entrar. Os motoristas deverão acessar o desvio, que será feito pelo bairro Jardim Elizabeth, utilizando as ruas Portugal, Bruxelas e Joaquim Nabuco. As vias estão sinalizadas. Para quem utiliza o transporte público, vale lembrar que os ônibus farão este mesmo trajeto. Para usuários da linha 10, região central, 12 Jardim Nações e 20 Jardim Marília, um ponto provisório foi disponibilizado na rua Luiz Olívio Bortolucci. Legenda Adriana Zanotto